Música 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 E aí galera Olá pessoal Pra que que a gente tá aqui? Pra ensaiar. Pra fazer uma pizza. Pra que, Dani? Pra ensaio, né, rapaz? Peraí que aqui não dá. Pra que que a gente tá aqui? É isso aí, ó. Pra pedir uma pizza. Ô, Fih, junta mais aí, Fih. Junto, peraí. Peraí. Vende, Rob. Fica lá posicionado. Pra eu ver onde você vai ficar. Caralho, tênis. Ah, beleza. Do espaço. Espaça, boto. Espaça, boto. Espaça, boto. Vai. Oi, galera. Pô, agora a gente tá aqui só na alegria, só. É, agradecendo pela votação e pelo prêmio. Falar que é de vocês. É, que não tenho mais palavras pra falar, mas... Não tem como agradecer. Não tem como agradecer. Vocês são demais. Adelante. Puta que pariu. Vocês são foda, tá? Obrigado mesmo. Sensacional. E agora a gente tá, né, ensaiando. Pra continuar. Pra continuar é o trampo. Pra fazer música boa pra vocês. Porque afinal, vocês votam e fazem um monte de coisa pra gente. A gente vai... O mínimo é fazer música boa pra vocês. A gente ama vocês. Valeu todos os time clubes. De todo o Brasil inteiro. Obrigado, mano. De coração, tá? Aê! Valeu! Obrigado pelo prêmio. Valeu, Faustão. E eu conheci o Antônio Fagundes. É, o Antônio Fagundes é meu brother.